Em Tenório, olha, nós estamos aqui na Duarte da Silveira, por enquanto o trânsito ainda está liberado por aqui, tá certo? Lembrando que hoje é o último dia de desfile do Carnaval Tradição de João Pessoa e é o dia reservado para as alaúrsas. E por aqui está tudo calmo ainda, porque o tradicional desfile só começa realmente a partir das 5h30 da tarde, viu? Tem a apresentação de maracatu, nação pé de elefante e outros convidados também que farão participação especial aqui. A competição dos ursos carnavalesco será aberta pelo urso Anos Dourado a partir das 7h da noite. Toda a programação vocês já vêm acompanhando aqui com a gente, continua com a gente, tá certo? Detalhe, a gente está amanhã também, está terça-feira, mostrando como aconteceu também o encerramento e mostrando um pouquinho do desfile. Já que o desfile das alaúrsas também só começa a partir das 5h30 da tarde, está o convite aí, tá certo? Olha, Marcelo, mostra pra gente aqui como é que está de arquibancada. Aqui fica o pessoal do júri por aqui, por trás da gente. E aí tem arquibancada, uma estrutura grande, viu gente? Essa estrutura inclui muita coisa, uma iluminação foi montada, uma arquibancada para mais de 2.500 pessoas. E é isso, nosso tradicional carnaval tradição de João Pessoa. Carine, volto contigo. Valeu, Thaís. E aí a gente sabe que hoje, sendo o último dia do desfile, amanhã é o dia do resultado. Claro, a gente vai estar acompanhando toda a apuração e mostrando aqui no Tambaú da Gente. Olha, vocês viram que no início do programa a Paulina...